Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Como anda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar E aí? Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nesta força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Hoje é respeito e me ajuda Por favor Ó bebê, sinto falta de você aqui Foi sentado, quitando Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, me ajuda Por favor, por favor Não fala não pra mim, bebê Ó bebê, se não eu morro de beber Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, me ajuda Por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê A CIDADE NO BRASIL